Que de norte a sul, de leste a oeste, as múltiplas linguagens nortearam as aulas do Infantil 3. Em um contexto dinâmico, um contexto criativo também, através das histórias e culturas das regiões do nosso Brasil brasileiro. Muitos conhecimentos foram trazidos para dentro da sala de aula, exercitando a autonomia e a habilidade das nossas queridas crianças. Com brincadeiras, com atividades direcionadas às turmas, eles puderam vivenciar, criar, se desenvolver nos aspectos físico, intelectual e social. Formando assim, educando-os críticos e atuantes na nossa sociedade, com sua própria leitura de mundo, capazes de transformar e produzir cultura. Aplausos